Olá, entre os dias 19 e 21 de novembro serão realizados diversos eventos aqui na UENG Unidade de Vinópolis. Em nome da diretoria acadêmica, gostaria de dar as boas-vindas aos participantes do 21º Seminário de Pesquisa e Extensão da UENG Unidade de Vinópolis, ao 13º Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão da UENG, a 2ª FIDETEC e a 1ª Semana de Pós-Graduação da UENG Unidade de Vinópolis. Sejam bem-vindos e aproveitem bem a programação desses eventos. A extensão na universidade é de extrema importância, tanto para a formação dos nossos alunos, tanto para a sociedade, porque é um momento onde tem uma relação dialógica entre o que se produz na universidade, o que se ensina na universidade, com a realidade social em que a gente encontra, principalmente na nossa região, que é de Vinópolis. A extensão também faz com que essa relação que os alunos têm direto com os problemas reais, que são problemas sociais, na maioria das vezes, possibilita uma formação de um aluno que possa interagir melhor com todos os problemas que a gente vive no cotidiano da sociedade. Esse projeto, ele conta com a participação de 7 a 8 membros, ele tem 8 encontros, nós programamos 8 encontros para esses grupos, que na verdade são oficinas que a gente desenvolve com essas mulheres. Esses projetos de extensão, esse especificamente que a gente está desenvolvendo, ele proporciona, à medida que as mulheres se sentirem mais, com a autoestima mais valorizada, elas mesmas vão se autovalorizar e também isso permite uma maior participação delas na sociedade, uma maior inserção na sociedade. Primeiramente, o projeto, ele visa entrevistar os professores de educação física a respeito das dificuldades na montagem de aulas para o transtorno do espectro autismo. E depois disso, a gente vai fazer uma ampliação dessa discussão junto aos demais professores na rede estadual para que essas alternativas sejam solucionadas ou, pelo menos, se busquem uma melhora na qualidade das aulas ministradas. Estamos aí desenvolvendo um projeto que fala sobre conflitos e desafios da pesca para a conservação da ictiofauna na região de Divinópolis. E a importância desse trabalho está muito relacionado com esse processo que a gente tem de degradação dos rios e também pela atividade em si da pesca, né? Ela tem perdido muito espaço em função dessa degradação. O projeto quer que as pessoas vejam que o teatro, ele é uma presença viva na sociedade. Ele não é algo que é para estar escondido dentro de instituições que são chamadas de teatro. Ele pode estar dentro da UENG porque a UENG já tem uma experiência dessa. E a função é fazer essa experiência ter continuidade e trazer a sociedade aqui para dentro e essa escola e esse aluno que é bolsista se desenvolver mostrando que o teatro pode acontecer em qualquer lugar. A pesquisa, quando você busca sobre conceitos, né? Vários autores, o conceito principal é de conhecimento, a construção do conhecimento, né? Ela pode ser de algo novo ou de algo que já existe, mas que queira a confirmação, basicamente. A pesquisa, ela faz parte da tríade importante para que a universidade sobreviva, né? Que pesquisa, ensina e extensão. E hoje ela tem um valor muito importante na formação do aluno, mas também do professor. Então pensando, né? Tanto na parte da sociedade, na parte do aluno, na parte do professor, é gerar conhecimento. Isso seria o principal foco da pesquisa, conhecimento. Um dos projetos de pesquisa que eu desenvolvo na unidade é que ele trata da avaliação do efeito de alguns tipos de inseticidas, os mais comumente utilizados no Brasil, sobre a microbiota intestinal de alguns insetos vetores de algumas arbovirosas. Exemplo de Aedes aegypti, né? E Cullix quinquifaciatus, certo? A importância desse projeto reside no fato de que já é sabido, vários estudos já demonstram isso, sobretudo aqueles desenvolvidos pela Fiocruz no Brasil hoje, que algumas bactérias endossimbiontes de vetores, de insetos, de mosquitos, especificamente da família Cullicida, inibem a transferência de vírus. Exemplo daqueles vírus que causam a febre amarela, a dengue, chikungunya e zika vírus. Contudo, não se sabe exatamente qual o efeito desses inseticidas mais comumente utilizados no Brasil sobre essa microbiota presente, ou naturalmente presente, ou microbiota comensal presente no tubo intestinal desses insetos. O foco do nosso projeto hoje, ele é realmente reciclar todo esse material eletrônico que é produzido e gerado por todos nós da sociedade. Levar também informação de que a gente pode reciclar e deve reciclar esse tipo de material, porque é uma matéria finita e é uma matéria que causa muito impacto no meio ambiente, muito impacto mesmo, pois tem muito material químico e tudo isso necessita de um tratamento especial. O projeto que a gente vem desenvolvendo neste ano de 2019, especificamente, tem como tema adolescência e dependência química, ferramentas pedagógicas para combater a evasão escolar. Nós desenvolvemos este projeto na Chacra São João Paulo II, que acolhe adolescentes internados voluntariamente para o tratamento de dependência química. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto